A denúncia anônima leva a Polícia Militar à apreensão desta submetralhadora que você já viu nas imagens. Durante a abordagem, o suspeito confessou que tinha arma escondida na casa dele. A submetralhadora calibre .40, um silenciador e um carregador estavam escondidos no quarto desse suspeito. O armamento encontrado na região do bairro Carmen Cristina, em Sumaré, foi apreendido. O homem foi preso em flagrante. Tinha um par de algemas lá também, né? Olha lá. Mais essa submetralhadora com carregador, munição, todo esse material recolhido pela Polícia Militar. A partir de uma ligação, bate um telefonema e dá conta do seguinte, tem coisa errada. Viatura da Polícia Militar foi até lá e tirou de circulação essa arma que tem um baita poder de fogo. 13 e 16.